Como é que é meus putos do aço? Bem vindos a mais um vídeo. Bem, hoje vou-vos apresentar aqui algum do material do aço, digamos assim, que eu vou aplicar no Delsol. Pois é, o Delsol vai ficar assim, mais ou menos que aquele look original, mecânico original, mas podemos fazer aquilo que é revitalizar um bocadinho aquele B16, que os B16, como vocês sabem, têm muito para dar. Então, o que é que nós vamos usar a nível de escape? A nível de escape vamos usar o escape Varex, como é habitual já no meu canal, mas desta vez vamos usar o modelo VMK15-250. Ora, já temos a bazuca cá fora e assim eu olho qual é a diferença da habitual VMK10 que eu costumo colocar. Ela não é tão achatada e é mesmo redonda. Se vocês veem, a VMK10 é assim mais achatada, mais oval, digamos assim, e esta é a mais redonda. Entrada a 63, saída a 63 e pronto, baixar. Depois tem aqui todo o mecanismo on-off, vai fazer barulho ou não, quando a gente quiser. E aqui estão os dois comandos, o receptor, etc. Vamos usar esta porquê? Porque esta, desta vez, eu não vou colocar ao final do carro. Vou tentar colocar, vou ver se tenho espaço, para colocar a meio. Se não conseguir colocar esta a meio, aí sim vou pôr uma VMK10 no final, mas eu vou tentar pôr esta a meio, depois pôr um tubinho por dentro da final. Depois vocês vão ver, vai ficar mesmo top. Mas de escape é isto que vamos usar. Aqui dentro, como eu estava a dizer, tem a ligação ao isqueiro, ou então fazemos direta. Tem aqui o receptor e tem aqui os dois comandos, como é habitual, nas panelas vargas. Continuando aqui pelo meu lado esquerdo, que eu levo ao seu lado direito, temos aqui a Zebak. Eu tenho aqui já o preço, para não me esquecer, foi 148€ e veio da nossa AutoParts Logística. Pedi a Zebak para o kit, que já são pretinhas, para chegar e montar e não ter que fazer o mesmo no Punto GT, que tivemos que pintar, etc. Assim já está pretinho o kit de molas da Zebak para o nosso Delsol. E agora pergunto a vocês, Pau, Ior, mas o teu Delsol já aparece rebaixado. Pois é, ele está rebaixado, mas tem coilovers. E vocês sabem que os coilovers aqui em Portugal é meio caminho andado para ficarmos sem carro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou-me montar umas e-bacozinhas, estas são cerca de 4, depois já bato sempre mais um bocadinho, mas mais ou menos são 4, e vou colocar uma suspensão. A suspensão é essa, eu já adicionei ao carrinho da AutoParts Logística, mas ainda não fechei a encomenda, porque vou mandar vídeo com mais coisas. Depois vai ver outro vídeo com o que é que eu vou mudar. Vou mudar a embreagem, mais umas coisinhas que o carro precisa. E vocês vão ver a suspensão que eu vou conciliar com estas molas. Mas para já, vou-vos já anunciar que vou tirar o rebaixamento de coilovers e vou pôr uma suspensão, vai lá, normal, com umas molasinhas ebaco. Eu já vos dei surpresa, estão já 148€ na AutoParts Logística. Depois eu vou deixar na descrição a referência para vocês copiarem e colarem no site da AutoParts, e vai direto às molas, não há enganos. Passando aqui para este lado, o que é que nós temos aqui? Temos, como também já é habitual eu colocar nos carros, um catalisador da Max Spinning Rods de Outflux. E a pergunta a vocês novamente, mas oi, porquê esse catalisador? Porque assim eu guardo o original e digamos, para estragar, estraga este, se é que vocês me entendem. Vocês entendem, vocês são espertos? Vocês são espertos? Minha audiência é esperta. Entendem-me. Vamos colocar um catalisador de Outflux da Max Spinning Rods. Também tenho aqui o preço, são 37€ e também é de 63€. E vou colocar no sítio do catalisador original, vamos ter lá o catalisador, mas desta vez vai ser de Outflux e guardamos o original na eventualidade de precisarmos e assim não o estragamos. Também vou deixar na descrição o link do catalisador de Outflux, dá jeito para as nossas modificações e dá jeito também para aquelas pessoas que lhes afanaram o catalisador. Olha, ao menos é baratinho e temos lá um catalisador. Não se pode queixar que ele está lá. E para finalizar, temos aqui a cerejinha no topo do bolo. Quem segue o meu Instagram já viu que eu tinha feito umas histórias disto, ok? Isto é um coletor de admissão do íntegra Type R do B18, do conhecido B18, que faz muita retação e é um grande canhão de origem. Este é o coletor de admissão do íntegra que vamos aplicar no B16. Vamos pôr este coletor que internamente é mais fluido, a borboleta também é maior e a gente vai pôr o pector de borboleta e coletor de admissão. Isto não vos posso dizer o preço porque não foi comprado. Foi a oferta de um amigo meu do Aço, daquelas noites loucas de abaixo da gama Remember 2000 e qualquer coisa, que tinha lá isto a monte. Há muita malta desta era que tem muito material a monte e nem sabe que tem. Às vezes vão ao Soto, eu sou um deles, às vezes vão ao meu Soto lá da minha outra casa, ei, tinha aqui um deles, ei, olha, temos um bom exemplo. O meu Del Sol precisava de volante, sem querer eu fui ao outro Soto e não é que eu tinha lá o volante de origem do meu EG9, porque eu tenho o do íntegra, e não é que tinha lá o volante de origem do meu EG9 imaculado, que já está no Del Sol, que é exatamente a mesma coisa. E este meu amigo foi a mesma coisa, viu que eu estava à procura de um coletor do íntegra, foi às arrumações dele, peraí que eu acho que tenho aqui uma coisa destas e se afuiu. E aqui está, eu já lhe agradeci mil vezes pessoalmente, agradeço aqui em vídeo ao Brigadão, está top, isto não vou estar a identificar, a pessoa que não sei se ela quer, mas está aqui o coletorzão, o Brigadão vai assentar ali no Vitórias Del Sol, que nem genjas, coletor, e bora uma oleta. Bem, malta, vai estar na descrição todo o material que é possível estar na descrição, não é o caso disto, para vocês consultarem preços, mais especificações que eu me tenha esquecido, mais características, etc. Às vezes poderá haver ou não promoções. No caso do catalisador, vocês ainda podem usar o código de desconto do Yuri, que o Yuri tem na marca Spending Rods, na autopartes não tem código de desconto, mas as molas estão um grande apreço. 148€ é o preço que elas estão no momento deste vídeo. Às vezes a malta diz, é Yuri, mas fui consultar o site, e já está mais 5, 6, 7, 8€. Malta, eu tenho algum delay desde que gravo os vídeos, até que os lanço. Portanto, poderá haver alguma hostilação de preço. Às vezes para mais, às vezes até para menos, ok? Mas vá, fiquem bem putos. Um grande abraço e um grande barrotá!